Pega fogo! Chega fumaçando, hein? Eita porra! E aí, Samuquinha? Abraça, tá? Pode abraçar quando esticar, viu? É assim que nós gostamos, rapaz! Vai! Pena que é muito sinal, muito radar, muito carro, muita moto. Não dá pra dar aquela esticada gostosa. Da hora, hein? Ia berrar, não ia, não? Vou ter a vontade de ficar naquela rua, hein? Não é, não? E aquela retona? Vixe! Fala aí, galera, beleza? E aí? E essa fumaceira? Tá pegando fogo, menino? Vai! Pega fogo, Danadora! Pega! Ai, ai, ai! E o Ron, como é que tá? Comenta aí pra nós, por favor! Hum! 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 E aí? Treminou, fio! Hã? Não entendeu? Ah, sim! E aí, galera? O que vocês acham aí, mano? Tá bom, vamos quando tá. Comenta aí pra nós, por favor. Olha a gente carburada, vai! Tá com um atalho e escapos, menino. Ontem o carro... Não foi hoje, o cara me falou, Duda, por que você não coloca um atalho e escapos? Eu falei pra ele. Dá uma olhadinha no vídeo do tiozão lá, que ele acabou de colocar de moto. Ele olhou, caraca, Duda, que da hora! É, tá aqui a danadona, rapaz. Onde ele é de carburada. Agora o tiozão lá tem a pronta entrega, galera. Né? Ele fez o gabarito. E tem a pronta entrega lá. Entre em contato com ele lá. No atalho e escapos.com.br Tem todos os dados dele lá. E eu acho que já tem até lá no site, lá, pronta entrega, viu? Comprou, ele mandou. Esse aqui é o primeiro, mano. O primeiro... Ele já vendeu muitos desse aqui. Mas que ele fabrica lá, né? Que agora ele fabrica. Todos que ele vende lá, ele fabrica. Esse aqui foi o primeiro roinetão carburado. Com atalho e escapos, rapaz. Então, se você gostou, chama o tiozão lá. Valeu! Calma, danadona! Aqui é muito perigoso. Calma, danadona! Vai! Mas o Ronco ficou show, viu, galera? Fica mais linear, né? Porque eu usava a ponteirinha. A ponteirinha não fica esse linear, né? Porque não é os... Aqui tá 4 e 1 agora, mano. Oi? Abaixei o vídeo só pra ver o escapamento. Sério? Sério. Os caras estão até abaixando o vídeo pra ver. Ela abaixou o vídeo lá. Vai! Vai! A bateria tá um pouco... Fraca? Acho que eu tô mantendo ela um pouco acelerada. Aí sim, hein? 450 ou 400? 400, né? Farol redondo. Legal! Parabéns! Da hora! Olha as minas de CB400. Aí o Samuquinha gosta! Gosta ou não gosta? Não é da hora, hein, mano? Falou, galera. Comente aí o que vocês acharam. Gostou do Ronco? Tem uma carburada aí, mano? Gostou mesmo? Entre em contato lá. O tiozão da Rennet. Crebão. Quem for aqui de São Paulo pode vir direto na loja aí, ó. Falar com ele. Ali na rua Souza Lima. Não lembro o número. Mas é fácil achar o tiozão. É só escrever o tiozão da Rennet. KLE-621. Escrever o tiozão aparece ele lá no Google. Fácil, fácil. Tá bom? Entre em contato lá. Bom, tá aí. Gostou? Entre em contato. Eu vou falar pra vocês. Eu adorei, hein, mano? Vendo aqui no teu espaço. Valeu, galera. Até já. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.